Olha isso, que interessante, vocês estão vendo? Nós estamos dentro do quarto Nós estamos dentro do quarto, eu e a mãe, vou ligar para vocês verem A gente está dentro do quarto, aquilo ali é a imagem do sol Vou desligar aqui e agora nós vamos abrir a janela O sol está lá, mas não sei como Está fechada a janela, está fechada, vai eu de novo Olha só, como que ultrapassou, ele ultrapassa a janela Olha só, já tinha visto isso Que incrível, olha lá, novamente, lá está a janela E aqui está a parede, deixa eu pegar, deixa eu ligar aqui para vocês verem Não vou nem cortar, olha, olha ali Agora, olha lá, aí eu vou desligar a luz de novo Olha só Como é que pode, né? Ele ultrapassar, ultrapassar É muito legal Então, olha lá, eu vou desligar a luz de novo